E esse vai pro youtube também, mano Tô perdendo já, filho da puta que merda da rua Filho da puta, mãe Quem é filho da puta? My god, que PVP do demônio, mano É PVP monstro O nome da sala pode ser PVP monstro, mãe Nossa Agarra eu aqui, filho da puta Agarrei Agarrei eu de novo então, se for por que esse pirata passe Sai daqui seu preto Sua preta Negona Ô louco Ô louco bicho, sai dai ô preto Viado Ô Tadeu é preto Nossa cara, tá catingando velho, PD Vai cair no rio Ai eu fiquei preso Fregadinha filha da puta Nossa Nossa O Felphi mostrou e eu mais ainda pro não Uiii Sinuser Filha da puta Toma Sinu também Morri ai, morguei velho Nossa, tava viva ainda Matar o Juninho agora Não veio nem uma vez ainda É nóis, é nóis Olé Olha lá Olha lá mano, você agarrou mentiroso hein Contra você sempre agarraria mentiroso O louco bicho Ô louco bicho Ô louco bicho Como é que eu... Meu Deus A última Vai lá recuperar a vida, vó Hihihi Pô, isso é uma percepção Uma confiança Que é do que você tá Me lhe tem culpa Quem mandou ser um metro e vinte Cuidado que o Tadeu rouba o seu frega Fica brincando assim Que boniiiito Eu sei que o Tadeu rouba o frega Ele é viadinho É viadinho É veiadão Já tomou macarrão ai o monstro Sino da morte Ass Ass, não tem como Ass Sino Pai mano Fica É Pau da Pau líquido Meu Deus, fudeu Nossa, deu Sorte que deu delay ainda Como é que isso? Ah, é abaixo, eu gastei minha fúria, af Vai roubar a flag da mana, Zé Orelha Olha que frangudo, mano Frangudo Te pipocar até foda, mano Vou te pipocar Aff, velho, que mentira Que que frango, foda Não, não, não Ah Quem pula aí Fudeu, fudeu, fudeu Fudeu, fudeu Fudeu Nossa, caí no seu sino, vai lá, idiota Deu sorte Alá, eu, eu dei agarrão, se vai roubar meu agarrão também Eu dei agarrão, o cara rouba Puta que pariu, viu Vai empatar, vai empatar Oh, você empatou pro Ryan dele, mano Tipo, eu tinha convertido o vídeo E apaguei o vídeo convertido Então, eu acho que eu voltei ainda o vídeo Original É bonito, vai que eu vou te cipar, tá ligado? Eu vou de Sigma Agora eu vou de Sigma Eu vou vingar, vou vingar Vinga-me, vinga-me Não é pra você, de vinga Vou vingar de vinga Eu vou vingar